Olá, gurias e gurizes, tudo bem? O vídeo é um vídeo meio chato, em partes chato, em partes não, porque na verdade é um aviso e uma boa notícia. O aviso é o seguinte, algumas pessoas me informaram e eu fui verificar alguns dias já, que lá no site do Mercado Livre tem um pessoal lá vendendo um tal de creme dos seios, que eu nunca vi na vida, nunca usei e muito menos vendo esse creme. E aí no anúncio do creme colocaram uma foto minha, uma foto de que eu uso no meu blog, enfim, nas minhas postagens, uma foto minha. Nunca ninguém me pediu nada e me falou nem nada, me informou. E daí algumas pessoas estavam me perguntando se eu vendia esse creme. Então assim, eu não vendo no Mercado Livre nenhum produto. Se vocês verem uma foto no Mercado Livre ou em qualquer outro site, eu não vendo, tá? Eu vendo única e exclusivamente por mim, por e-mail ainda, não sei se a minha loja vai estar aberta até o dia desse vídeo, eu creio que não, mas enfim, a minha loja eu vou abrir, vou vender pela minha loja também. Então eu quero deixar claro que o creme dos seios que se vende lá no Mercado Livre, eu não tenho nada a ver com isso, não vendo. E daí em relação a minha foto que eles estavam usando sem minha permissão, eu já tomei as medidas que eu precisava ter tomado, tá? Tá tudo certo. Então era só pra avisar mesmo que eu não tenho nada a ver com o creme. E ainda em relação ao creme dos seios, eu tô testando um outro creme, é um novo ativo aí, bem legal. Algumas pessoas já me pediram sobre ele, mas eu não posso falar ainda concreto sobre ele. Mas vai vir novidade aí, bem legal sobre o creme, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por ora era isso que eu posso falar, mas vou fazer um vídeo falando só sobre esse assunto, quando tudo estiver certo. Então era isso, desculpem até pelo vídeo, é um vídeo meio chato, né? Mas é informação e eu tenho que passar essa informação adiante. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.